Eita meu parceiro Cristiano Souza, mais uma da parceria forte hein Ela é sordo e pisadinha, sua engada Meu piseiro tá estourado, rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova, show marcado pro estrangeiro Vou levar uma rapariga, um caba bom Vou rozeiro um caba pra fazer o piseiro e a rapariga Meu piseiro tá estourado, rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova, show marcado pro estrangeiro Vou levar uma rapariga, um caba bom Vou rozeiro um caba pra fazer o piseiro e a rapariga E joga água, joga água Eita desmantelo, eu fui fazer o piseiro Lá no estrangeiro E joga água, joga água Eita putaria, as estrangeiras E joga água, joga água Eita desmantelo, eu fui fazer o piseiro Lá no estrangeiro E joga água, joga água Eita putaria, as estrangeiras Jonathan de Bulga, saiba a qualidade que a galera do som do automotivo respeita Meu piseiro tá estourado, rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova, show marcado pro estrangeiro Vou levar uma rapariga, um caba bom, forrozeiro, um caba pra fazer o piseiro E a rapariga, meu piseiro tá estourado, rodando o Brasil inteiro Deixa eu te contar uma nova, show marcado pro estrangeiro Vou levar uma rapariga, um caba bom, forrozeiro, um caba pra fazer o piseiro E a rapariga, joga água, joga água, eita desmonteiro Eu fui fazer o piseiro lá no estrangeiro E joga água, joga água, eita putaria As estrangeiras quica, 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 quica E joga água, joga água, eita desmonteiro Eu fui fazer o piseiro lá no estrangeiro E joga água, joga água, eita putaria As estrangeiras quica, quica, quica Vai, 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 vai de opções É mais uma da pisadinha esfingada, viu menino Tá tocando os paredões Bora, vando para o piseiro Paredinho, os parceiros tamo junto em meu churado, viu menino E o parceiro junto terão muitos serviços Bora, vando para o piseiro Bora, vando para o piseiro Bora, vando para o piseiro Jonathan de Buda Sai, a qualidade que a galera do som Automotivo respeita Chegou o fim de semana, meus amigos estão ligados Enfim, chegou a sexta-feira Fim de semana, começando Eu vejo desmantelo, penso em piso No piseiro, já tentei sair dessa vida Mas já vi que não tem jeito Quando eu chego no forró, meu piseiro é diferente Não tenta me copiar, quem faz a festa é a gente Tô lançando uma mais nova, essa aqui é a do ano Bota um litro de dress ou apenas começa Eu tomo cachaça na bota, eu tomo cachaça na bota A moda do vaqueiro é, toma cachaça na bota Toma cachaça na bota, eu tomo cachaça na bota A moda do vaqueiro é, toma cachaça na bota Bola, adição do Celtar, robozinho Lucas, Tela, divulgações, tamo junto e me chorado, menino Minha parceira na da costa, equipe do piseiro Joga pressão, apesar disso engana, menino Olha, chegou o fim de semana, meus amigos tão ligando Enfim, chegou a sexta-feira, fim de semana, começando Eu vejo desmantelo, pensei, piso no piseiro Já tentei sair dessa vida, mas já vi que não tem jeito Quando eu chego no forró, meu piseiro é diferente Não tenta me copiar, quem faz a festa é a gente Tô lançando uma mais nova, essa aqui é a do ano Bota um litro de dez ou apenas começando É cachaça na bota, eu tomo cachaça na bota A moda do vaqueiro é Toma cachaça na bota O cachaça na bota, eu tomo cachaça na bota A moda do vaqueiro é Toma cachaça na bota Bora ver a única divulgação de Campos Salles Tamo junto e misturado, viu? Ana Silva de Brasilhas Moleiros e Tiro Federal, viu? Tamo junto e misturado, menino Renato Monteiro Olha a massa que vem som velha, marcando presença Bora junho no Pereirão Mil e um serviços, meu fim Abra as fotos, Lex Souza, rapaz Olha a pressão aí, ó É Lex Souza no comando, você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce Quando eu quica você sobe Lex Souza no comando, você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce Quando eu mandar você... É o passinho diferente da pisadinha swingada O desce, eu mão na tabaca O desce, eu mão na tabaca Kika kika Só é a qualidade que a galera do som automotivo respeita É Caio Teclas, o nome do garoto É Lex Souza no comando, você vai ter que jogar Quando eu mandar, você desce, quando eu ficar, você só É Lex Souza no comando, você vai ter que jogar Quando eu mandar, você desce, quando eu mandar É o passinho diferente, a pisadinha sua engara Eu disse desce, quando eu mandar, eu sobe, 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 quando eu Minha produções, aí a moral, menino, é qualidade, é pressão Meu parceiro, vai ao Bismarck Tu já viu a hora do pirulito? Vem com o Alex Souto, vai! Olha meu parceiro, aí Naldo, Naldo a paredinha, borda de cachorro Assim ó, eu disse olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito, imagina que a piroca Mostra que é foda, vai sentando a beça Você pega o pirulito e vem comigo assim ó E passa na checa, passa na checa, passa no espete, passa na checa E passa na checa, passa na checa, passa no espete, passa na checa João Filho, meu nome viu? João Filho Produções, Gil Produções Jonathan Divulgações, a qualidade que a galera do som automotivo respeita Eu disse olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito, imagina que a piroca Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito, imagina que a piroca Mostra que é foda, vai sentar na beça Você pega o pirulito assim ó E passa na checa, passa na checa, passa no espete, passa na checa E passa na checa, passa na checa, passa na checa Equipe suga, suga das barreiras E passa na checa, passa na checa, passa na checa Sei que um momento às vezes pode virar uma eternidade Quando o sentimento desse jeito se transforma em saudade Um beijo que não volta mais, um coração que tá ferido A vida nem se leva e traz O que deixou foi o vazio Sem você Sem você Eu vou te esquecer de vez pra nunca mais Não lembrar do dia que amei você O coração quebrado que não cola mais Vai ter que aprender a viver sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Jona tá de boca só em má qualidade que a galera do som automotivo respeita Jona tá de boca só em mim Jona tá de boca só em má qualidade que a gente vai ter que aprender a viver sem você E eu vou te dar a vida que a gente vai ter que aprender a viver sem você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É fevo sem erro, é hoje que a vaca vai mamar num biseiro Só cola quem aguenta, não cola qualquer um Só as ovinha top dando choque de bumbum Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se não aguenta pressão, chama nóis que nóis resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se não aguenta pressão, chama nóis E bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se não aguenta pressão, chama nóis que nóis resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se não aguentar pressão, vem com o Alex Sousa ou vai Jonathan de Boa Soi, a qualidade que a galera do som automotivo respeita Meu parceiro e a Nilson do Fiat, divulga nóis menino Hoje é sexta-feira, é fevo sem erro É hoje que a vaca vai mamar num bezerro Só cola quem aguenta, não cola qualquer um Só as novinha top dando choque de bumbum Hoje é sexta-feira, é fevo sem erro É hoje que a vaca vai mamar num bezerro Só cola quem aguenta, não cola qualquer um Só as novinha top dando choque E bumbu desce, bumbu sobe, bumbu desce, bumbu sobe Se não aguentar pressão, chama nóis que nóis resolve Bumbu desce, bumbu sobe, bumbu desce, bumbu sobe Se não aguentar pressão, chama nóis E bumbu desce, bumbu sobe, bumbu desce, bumbu sobe Se não aguentar pressão, chama nóis que nóis resolve Bumbu desce, bumbu sobe, bumbu desce, bumbu sobe Se não aguentar pressão, chama nóis viu menino Vem colega Souza, vem Pra pisadinha sua, hein, cara? Vai, 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 vai Parei de ir os parceiros, meus parceiros, o Alisson e o Joãozinho Tamo junto e mexe o lado, menino, divulga nóis Vai, vai, vai O Neto Macedo Meu compasso, Ainaldo É pisadinha sua, hein, cara? Vai, 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 vai Meu compasso, Ainaldo Bora pra nós da parede atrevida Novinha, vou te dizer, novinha, vou te falar Alex Souza, aqui na bosca, tá parado balançar Novinha, vou te dizer, novinha, vou te falar Alex Souza, aqui na bosca, tá parado balançar Vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando Comigo assim, ó E vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando Vai, vai, vai E vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando, usedыwa a voz,開 los sonhos E vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Taca aquele sonho e o caldo, é classe É pressão, viu? Jonathan de Pouca, só é a qualidade que a galera do som automotivo respeita Novinha, vou te dizer, novinha, vou te falar Alex Souza Aqui na voz canta para tu balançar Novinha, vou te dizer, novinha, vou te falar Alex Souza, aqui na voz canta para tu balançar Vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando E vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando E vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando comigo assim, ó E vem sarrando e vem quicando, vem sentando na maldade Vem sarrando e vem quicando Senta novinho, seta novinho, seta pro papai Vai, 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 vai Cariguinho do fio, treme, treme, divulga nó menino Barijonete do fio, cabuloso É pressão, viu menino? É pisadinha sua, enga Andressão do céu, toma robozinha Vai, não joga F de jardim, tamo junto e me churaram, viu? O que é isso? 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 Olha a menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio é aquela fuleiragem Menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véio é aquela fuleiragem Entrou do caminhão, entrou de maldade Kika, 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 rala, kika com vontade Kika, 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 rala, kika com vontade Kika, 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 rala, kika com vontade Kika, 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 rala, kika com vontade O Caio Teclas, o nome do garoto Mais de bozões E quando sai o meu salário Ela já vai me ligando Pergunta se eu tô bem Pergunta se vai ter como Venha-se embora, a coisa vai ser diferente Hoje eu quero sentir essa xerequinha quente Dentro do caminhão, essa sequência de maldade Kika, 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 rala, kika com vontade Kika, 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 rala, kika com vontade O Kika, 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 rala, kika com vontade O Kika, 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 rala, kika com vontade Jonathan divulga Só em má qualidade que a galera do som automotivo respeita Olha menina ainda sente que gosta de sacanagem Quando ela vê o véi, é aquela fuleiragem Quando ela vê o véi, é aquela fuleiragem Dentro do caminhão, essa sequência de maldade Kika, 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 rala, kika com vontade O Kika, 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 rala, Kika com vontade O Kika, 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 rala, Kika com vontade O Kika, 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 kika com vontade Obrigado.